O que eu mais desejo hoje, senador Precimão, há algumas semanas, é ver o Diário Oficial furando a mídia organizada. Furando no sentido que se usa em jornalismo, de dar a notícia antes. Eu gostaria de ver a cara assustada dos jornalistas descobrindo pelo Diário Oficial que a presidenta tomou medida antes que a imprensa soubesse das denúncias. Seria tão bom isso para o Brasil. Isso fortaleceria de tal forma a imagem da presidenta e, graças a isso, o Brasil inteiro teria uma figura que a gente precisa ter com o respeito que deve merecer a pessoa que está na presidência da República. Mas se isso não acontecer, se a gente sentir que, por um lado, ela está titubeando e ficando conivente, por alianças, por conversas, por proximidades, ou, por outro lado, que ela quer romper, mas não consegue romper pelas amarras que se fazem no mozarido, aí talvez a CPI seja saída. Ou para puxá-la ou para libertá-la. A CPI pode ser o caminho. Eu ainda vou me manter na ideia de que não chegou a hora ainda. As manifestações que eu recebo todos os instantes ao meu respeito se dividem em duas partes, metade que dizem que eu estou numa posição absurda de denunciar a corrupção, até com um argumento que todo mundo seria, que é um argumento absurdo, ou aquela metade que diz que não assinou a CPI, é um traidor da causa da moralidade. Quando metade nos acusa de uma coisa e metade da outra é porque a gente está no lado certo. A gente está no lado incômodo quando não tem apoio, mas é o certo. Eu uma vez elogiei aqui um senador porque ele deu o único voto contra determinada coisa. Eu não estava do lado dele, mas eu a parabenizei, apoiei e disse, você é o único com essa posição. Eu admiro quem tem coragem de tomar uma posição solitária. É incômodo para caramba, mas é necessário, por isso eu estou tranquilo. Não chegou ainda o instante, senhora do Moca, da gente fazer isso, mas pode chegar sim o momento de dizer, presidenta, a melhor maneira de colaborar com a senhora é uma CPI. Lamento muito, mas seja, porque é a forma da senhora se livrar das amarras que não lhe deixam fazer aquilo que a senhora quer. Ou é a maneira de colaborar com a senhora dando um empurrãozinho para que a senhora faça aquilo que é necessário e que a senhora, por uma razão ou outra, não está fazendo o que a senhora, por uma razão ou outra, não está fazendo um empurrão com a senhora.